Bom, muito boa noite a todos que estão aqui ao vivo comigo e pra você que ainda não me conhece. Eu sou o Anderson e eu sou estrategista em privacidade online e cibersegurança pessoal, fundador do SVD, que é uma escola online de cibersegurança pessoal, e esta aqui é mais uma Cyber Live. E hoje eu vou te mostrar como identificar se um aplicativo é seguro ou não. Bom, e aí, tem ideia? Vamos lá. Aplicativos seguros. Um aplicativo seguro é aquele que oferece a você, ao usuário, os recursos que o usuário precisa, os recursos que ele se propõe a oferecer ao usuário, sem coletar dados demasiados ou desnecessários, e sem colocar a segurança do usuário, a sua segurança, em risco. Esta é a minha definição de aplicativos seguros. E você utiliza vários aplicativos no seu dia a dia. Será que você sabe, consegue descobrir se eles são seguros ou não? Aplicativos que você instala no seu dia a dia. Aplicativos que vêm pré-carregados, pré-instalados no seu smartphone. E aí, será que você consegue descobrir se esses aplicativos são realmente seguros ou não? Ou estão colocando a sua segurança em risco? Ou estão drenando dados do seu aparelho, minando, então, a sua privacidade? E quais são as consequências disso, né? Quais são as consequências desses aplicativos inseguros, uma vez instalados no seu aparelho, o que poderia acarretar a você? E é isso que eu vou mostrar agora aqui. Vou listar aqui as consequências de usar aplicativos inseguros no seu smartphone. Vazamento de dados explorando vulnerabilidades no próprio aplicativo. Então, o próprio aplicativo, ele deixa brechas para vazar dados. Seja para atacantes locais ou atacantes remotos. Roubo de contas ao invadir o servidor com a qual o app se comunica. Então, geralmente, há aplicativos que oferecem algum recurso online, né? E que precisa oferecer esse recurso mediante a sua conta. Então, você se loga, essas informações são enviadas para servidores externos. E aí, o que acontece? O aplicativo, ele está o tempo todo se conectando a um servidor. Para trazer recursos para você, como, por exemplo, o Mercado Livre. Você precisa se conectar ao servidor do Mercado Livre para ele trazer ali as informações dos produtos. Mesmo vale para o app de banco, para saber se ele está instalado realmente de forma correta. Enfim, isso vale para qualquer aplicativo que se conecta à internet. E se ele se conecta à internet, é porque certamente ele faz requisições para servidores externos e traz dados de lá, a partir desse servidor. E o que pode acontecer é, se este servidor não estiver bem implementado, atacantes podem, então, invadir o servidor e realizar requisições maliciosas para o seu aplicativo. Baixar arquivos infectados para o app, por exemplo. Ou, então, coletar informações que você envia, que você trafega ali, através do aplicativo. Acesso às permissões concedidas ao aplicativo explorado. Então, se esse aplicativo, ele está vulnerável, e daqui a pouco eu vou trazer exemplos reais de brechas, vulnerabilidades em aplicativos inseguros, uma vez que ele é explorado, o hacker, o atacante, ele remotamente, ele automaticamente, uma vez que ele consegue invadir este aplicativo e controlá-lo remotamente, ele também terá acesso às permissões que você concedeu a este aplicativo. Então, se esse aplicativo tem acesso à pasta compartilhada, as coisas que você armazena, a mídia, arquivos de mídia, por exemplo, aos seus contatos, telefone, câmera, SMS, microfone, o atacante automaticamente terá acesso a essas permissões concedidas, uma vez concedidas a este aplicativo, ok? Ao aplicativo explorado. Roubo de informações através da interação com outros aplicativos. Porque, sim, o Android, ele permite que certas ações sejam trocadas, certas interações sejam trocadas entre aplicativos. Basta que o aplicativo declare isso. Eles declaram permissões que eles solicitam ao sistema e intenções com outros aplicativos, intenções de ações para com outros aplicativos. Por exemplo, quando você vai lá, compartilha um arquivo, abre o intento e esse arquivo pode ser compartilhado em um mensageiro. Um arquivo que você baixa do seu navegador, você pode ir lá e compartilhar, salvando no gerenciador de arquivos ou compartilhando através de um aplicativo de mensagem, por exemplo. Este recurso é uma intenção. É uma intenção realizada pelo aplicativo, pelo navegador, permitindo que você compartilhe dados e informações com outros aplicativos. E aí, uma vez que o atacante explora esse aplicativo, ele tem acesso a essas interações entre outros aplicativos. Ou ele pode roubar o atacante. Ele vai conseguir isso mediante a instalação de malware dentro do seu aparelho ou então explorando remotamente esse aplicativo, através do servidor, explorando o servidor, ele pode também explorar a interação, essa interação entre aplicativos no sistema. Acesso indevido de contas. Por exemplo, você utiliza este aplicativo para se logar no iCloud ou Google Drive. E aí, este aplicativo, ele está vulnerável e o atacante, ele pode então roubar, ele pode acessar essas contas, ter acesso a essa conta, uma vez que você digita lá o endereço de e-mail e a sua senha. E sim, ele pode ter acesso a essas informações. Eu já trouxe um exemplo aqui recente, onde um aplicativo malicioso, ele coletava as contas do Facebook, porque ele mostrava a tela do Facebook real e aí a pessoa digitava login e senha e o atacante conseguia então ter acesso a essa conta e invadir essa conta no Facebook. Roubo de identificadores exclusivos, como número de telefone. O que ele pode fazer? Ele pode solicitar a permissão para acessar o telefone, SMS, por exemplo, e coletar as informações do seu telefone. E a partir daí, ele pode então realizar outros tipos de ataque, como por exemplo, tentar obter o 2FA que você, por acaso, ativou por SMS. Ou então, tentar entrar em contas usando o seu número de telefone. Tentar recuperar suas contas através do número de telefone, mais uma vez, é o que pode acontecer. Baixar o malware e escalar outros ataques mais sofisticados. O aplicativo, ele pode ser inseguro propositadamente. Para quê? Para que permita ao atacante baixar o malware, baixar outra aplicação maliciosa, para então realizar outros ataques mais sofisticados. Exemplos reais não faltam. E direcionar o usuário para sites maliciosos para praticar fraudes. Quebrando, então, a sua segurança. Exemplos reais. Vamos lá. Lembrando que vários links eu deixei aqui para você consultar, caso você queira consultar lá, a fonte que eu deixei dentro desta apresentação e essa apresentação eu vou disponibilizá-la daqui a pouquinho, depois da CyberLive, lá no nosso canal do Telegram, tá? Se você não está lá ainda, basta você vir aqui na descrição, tem um link entre lá que você vai receber este conteúdo exclusivo, tá? Que eu só compartilho lá. Para quem está lá no canal do Telegram. Então aqui, ó. Explorando permissões de app. Malware no Android abusa das permissões do aplicativo para sequestrar telefones. A empresa de segurança Promon descobre hackers usando aplicativos Android maliciosos para sobrepor janelas pop-up de permissões falsas sobre as legítimas. E aí, no caso, o invasor pode pedir o acesso a qualquer permissão, incluindo SMS, foto, microfone, GPS, através deste pop-up de permissões falsas aparecendo sobre as permissões de aplicativos legítimos. Outro exemplo. O exemplo mais comum é de exploração de vulnerabilidades de segurança. Como exemplo aqui, da Samsung Galaxy Store, da loja de aplicativos da Samsung, que teve uma vulnerabilidade detectada que permitia acesso indevido e instalação de aplicativos desconhecidos através desta loja. Aí você pode dizer, ah, ô Anderson, eu nem utilizo essa Galaxy Store. Pois é. O problema é que ela vem pré-instalada nos aparelhos Galaxy. E se você não removê-la, você estará, então, colocando, se colocando em risco, colocando o seu dispositivo em risco. Uma vez que essa brecha foi encontrada, ela foi corrigida já, tá? Se isso vier a acontecer mais uma vez, espero que agora você saiba que este aplicativo não é inseguro. E você deve, então, ou restringi-lo, ou, já vou dizer o que você tem que fazer, tá? O que você precisa fazer para se proteger desses ataques aqui. É daqui a pouco. Mas tenha em mente que pode ser que você não utilize o aplicativo, mas ele vem pré-carregado pelo fabricante, colocando, então, você em risco. Outro exemplo aqui, app da Samsung, de novo, Samsung em aparelhos Galaxy, tem falha que deixa espionar usuários. O que aconteceu? Vários blowers, vários aplicativos pré-instalados dentro do aparelho da Samsung, descobriu-se que eles eram vulneráveis, que eles tinham uma série de vulnerabilidades críticas que permitia atacantes espionar usuários. Pois é. E se você quiser ver em mais detalhes, a matéria na íntegra está aqui. Basta tocar aqui, de azul, significa que tem um link para você consultar aí a matéria na íntegra, tá? Exploração de vulnerabilidade de segurança, de novo, aqui no caso, foi aplicativo da Apple. A Apple corrige zero days, uma falha de dia zero. O que é uma falha de dia zero? É uma falha ainda não corrigida. É uma falha geralmente não descoberta, que o atacante descobriu, mas a empresa não, ou então a empresa descobriu, mas ainda não teve uma correção para ela. Ainda estão trabalhando na correção, ou seja, é uma falha que ainda não tem uma correção para ela, basicamente. Usados para implantar spyware de triangulação via iMessage. É uma falha dentro do iOS que permitia explorar o iMessage para espionar os usuários que utilizavam o iMessage para realizar suas comunicações. Exploração de vulnerabilidade de segurança mais uma vez. One Password, Keeper e outros gerenciadores de senhas apresentam falha de segurança no Android. Bom, o que consistia essa falha? O que consiste essa falha aí? Essa falha consistia no seguinte, eu vou trazer aqui a matéria para a gente ver junto. Eles descobriram uma nova vulnerabilidade chamada de Auto-Spill. É um trocadilho com o termo auto-preenchimento. Auto-Spill, esse ataque, ele permitia que os aplicativos maliciosos tivessem acesso aos dados pessoais do usuário dentro desses aplicativos, dentro desse gerenciadores de senha. Por quê? Porque esses aplicativos utilizam o famigerado WebView, que eu já falei aqui algumas vezes, que é o motor de navegação web pré-instalado no Android que os aplicativos utilizam para trazer páginas dentro do aplicativo, páginas incorporadas ao app. Então, quando você vê lá uma página web dentro de um app, pode ter certeza que ele está usando o WebView, ok? Para carregar páginas incorporadas dentro do app. E aí, ao fazer o login em um desses aplicativos, através de um ataque de injeção de JavaScript, de novo, injeção de JavaScript utilizando WebView. Esses atacantes, que na verdade são pesquisadores na área de cibersegurança, conseguiram fazer com que vazasse as credenciais através de uma injeção de JavaScript dentro dessa página carregada nesses aplicativos, utilizando o recurso WebView inseguro. Aí, quando esse mecanismo estava ativado, todos os gerenciadores de senha analisados ficavam suscetíveis ao auto-espio para extrair senhas de dentro desses gerenciadores aqui, desse que você viu. O que mais? Aplicativos falsos, malware. A Play Store está infestada de malware. Como, por exemplo, aplicativos que se fingem ser apps de gerenciador de 2FA, geradores de 2FA. muito cuidado ao baixar qualquer gerador de 2FA sem conhecer desconhecidos. Porque, tanto na Google Play Store quanto na App Store, você encontra este tipo de aplicativo que, na verdade, é um aplicativo que vai baixar um malware. É um aplicativo malicioso que ou vai baixar um malware ou vai fazer o quê? Coletar o 2FA. Que você vai cadastrar ali 2FA neste aplicativo e ele estará coletando ali nos bastidores os códigos de 2FA usados para proteger suas contas. Então, muito cuidado, aplicativos falsos aqui. Nesse caso, malware, basicamente. E aqui, um exemplo de exploração do servidor foi o caso da LastPass, que é um gerenciador de senhas que sofreu uma invasão de dados, contas, senhas, senhas e contas foram expostas através desta invasão explorando o servidor da LastPass. Então, uma má implementação de segurança no servidor permitiu que o atacante explorasse o banco de dados de login e senha dos usuários que eles cadastraram no aplicativo. Então, por mais que o aplicativo prometesse uma segurança robusta, não adiantou nada porque a empresa não cuidou da segurança do servidor. Uma vez invadido o servidor, uma vez que há uma troca de informações entre aplicativo e servidor, eles conseguiram obter, então, esses dados dos usuários da LastPass. E roubo de identificadores exclusivos, um exemplo aqui real, aplicativo da Google Play retransmite SMS para criar contas falsas. Aplicativo encontrado no Google Play, tá? Esse malware, ele passava mensagem de texto dos usuários para um serviço que disponibilizava informações no mercado negro. Como é que funcionava? Esse aplicativo, ele oferecia algum recurso bacana para o usuário, convencia ele a baixar e instalar esse aplicativo e aí, ele tinha permissão para coletar SMS. Então, mais uma vez, ele explorava duas coisas, né? Ele explorava permissão e roubava, então, o identificador exclusivo, que é o número de telefone, né? Então, ele solicitava ao usuário permitir acesso ao SMS. A usuária concedia e ele, então, coletava o código que vinha por SMS. Ora, uma vez que ele tinha os códigos que vinham por SMS, era muito fácil para ele criar contas falsas em outras redes sociais. Por exemplo, o usuário, ele não tem uma conta no Facebook. O que é que esse aplicativo fazia? Ele coletava, então, ele tentava se logar no Facebook utilizando, então, este número de telefone. Então, o Facebook mandava um código de 2FA, de autenticação, por SMS e esse malware coletava nos bastidores esse código. Para quê? Para criar contas falsas em nome desta pessoa para vender no mercado negro. Então, indivíduos que querem aplicar golpes, por exemplo, iam lá e compravam essa conta lá na Dark Web. É um mercado infindável de coisas roubadas, inclusive contas falsas criadas no seu nome, mediante a este tipo de ataque aqui. Então, você não tem uma conta no Facebook, daqui a pouco a polícia está batendo na tua porta porque você está aplicando golpes lá no Facebook, sendo que você nem criou conta no Facebook. Mas aí, através de um malware, ele foi lá, criou uma conta falsa no seu nome através deste ataque aqui, sem que você soubesse. Beleza. Visto tudo isso, como se proteger? Como se proteger de aplicativos inseguros? Primeira coisa é aprender a identificar aplicativos perigosos e inseguros. Anderson, como identifico aplicativos perigosos e inseguros? Calma, daqui a pouco eu vou te mostrar como é que você faz isso. É a segunda parte aqui da Cyber Live. como você aprende a identificar na prática aplicativos inseguros. Descobriu se o aplicativo é inseguro? O que você tem que fazer? Demovê-lo. Desinstalá-lo. Remova ou desative aplicativos inseguros, inclusive pré-instalados. Sim, seu aparelho certamente deve estar carregado de aplicativos pelo fabricante e alguns deles aí podem estar inseguros. Infelizmente, isso acontece. O que você tem que fazer? Removê-los ou desativá-los se você não conseguir removê-los. Prefira aplicativos de código aberto. Ah, tem uma câmera no seu aparelho que você gosta. Substitua para uma câmera de código aberto. Por quê? Um aplicativo de código proprietário, você não sabe como foi implementado os recursos, você não sabe se ele foi implementado com segurança. Não é transparente. não tem outras pessoas auditando esse código. Porque uma vez que o código é aberto, qualquer outra pessoa, qualquer pessoa ao redor do mundo que saiba ler, que saiba a programação, pode ler o código desse aplicativo e ver se tem algum recurso estranho ali sendo implementado. É algo que não dá para ver em aplicativos de código proprietário. Para isso, você pode utilizar a FDroid, que é uma loja de aplicativos alternativa com aplicativos de código aberto confiáveis. É uma alternativa confiável aí à Play Store. É uma das poucas. Então, se você quer uma alternativa segura para baixar aplicativos de código aberto e menos intrusivos e com permissões mínimas, apenas essenciais, você encontra lá na FDroid. Restringe as permissões perigosas. Isso aí é básico, mas eu sei que muita gente não faz ideia de como fazer isso ou da importância disso. Sabe como é que faz, mas não sabe que isso é importante. Talvez não perde ali um tempo para restringir as permissões perigosas. Então, basta você ir lá nas configurações e restringir todas as permissões perigosas. São todas as permissões que você pode restringir. O sistema, ele informa lá nas configurações todas as permissões que o usuário pode alterar que são consideradas perigosas, como acesso à câmera, microfone, arquivos, sensores, localização e por aí vai. São permissões consideradas perigosas que você pode ir lá e restringir. Quanto mais você restringe as permissões, mais seguro você fica. Porque se este aplicativo, se esses aplicativos que você tem instalado aí no seu aparelho estiverem vulneráveis, o atacante, ele não conseguirá ter acesso a essas permissões porque você restringiu. E outra, se for um aplicativo malicioso, a mesma coisa. Ele não vai ter acesso às permissões porque você as restringiu. Ok? Evite logar na sua conta em aplicativos desconhecidos. Não se logue na sua conta em aplicativos desconhecidos porque pode acontecer aquilo lá em cima. Ele vai lá e coleta informações que você digita ali, ainda mais utilizando o WebView, né? Então ele pode ir lá e coletar os dados que você insere ali dentro do aplicativo que é a sua conta e senha, basicamente. Uma vez que você se loga ali com o Facebook, Google, iCloud, por aí vai. Desativa o acesso à rede para aplicativos que não precisam dela. Por exemplo, aplicativo de câmera não tem que acessar a rede, não tem que acessar a internet. Aplicativo de teclado não tem que acessar a internet. Calculadora? Também não. Lanterna? Também não, tá? Então você tem que verificar se aquele aplicativo faz sentido ele acessar a internet. Se não faz, bloqueie. Através do quê? Já vou mostrar daqui a pouco qual aplicativo que você utiliza para bloquear aí o acesso à internet aos aplicativos aí dentro do seu Android. iPhone não vai dar para mostrar porque eu não tenho um iPhone aqui. E por fim, isole aplicativos vou subir aqui. Isole aplicativos menos confiáveis em um compartimento dedicado. Você pode isolar aplicativos utilizando um recurso chamado perfil de trabalho dentro do seu Android. E aí você compartimenta e isola aí aplicativos menos confiáveis de aplicativos confiáveis como por exemplo seu banco, aplicativo de banco, aplicativo de mensagem, enfim, onde você armazena coisas mais importantes, dados mais sensíveis. Beleza? Vamos lá. Na prática, como identificar um aplicativo seguro? Então vamos lá. Eu vou começar te ajudando com essa primeira parte aqui, aprendendo a identificar um aplicativo perigoso ou inseguro. E vamos lá. Se você tiver um aparelho aí de fábrica e que você não fez customização nenhuma, se você nem sabe o que é isso, então esquece que você provavelmente não fez nenhuma customização ou modificação, que é importante para você obter mais segurança e privacidade no seu aparelho. Vou pegar, por exemplo, aqui a câmera de fábrica. Eu customizei esse aparelho, mas uma das coisas que eu não eliminei é o aplicativo de câmera do fabricante. Como é que eu descubro que o aplicativo de câmera do fabricante que vem pré-instalado nesse aparelho é seguro ou não? Primeira coisa que você vai fazer, quais são os pré-requisitos para um aplicativo ser considerado minimamente seguro, tá? Quais são eles? Primeiro, ser de código aberto. é importante que ele seja de código aberto porque sendo de código aberto é transparente. Sendo transparente, qualquer indivíduo competente consegue verificar o código e ver se não há nenhuma pegadinha, ver se não há algumas coisas mal implementadas no aplicativo ou alguns recursos abusivos, intrusivos, ali dentro do código, embutido no código. Então, ser de código aberto é um pré-requisito. Pré-requisito mínimo. Dois, solicita permissões mínimas, apenas o essencial. Essa coisa de aplicativo de câmera acessar a internet, essa coisa de aplicativo de teclado ter acesso à câmera, microfone, SMS, seus contatos, é terrível porque ou ele está querendo coletar dados para vender, invadir a sua privacidade mesmo, ou então é um aplicativo malicioso que quer realizar outras ações no seu aparelho, que quer ter acesso ao seu armazenamento, aos seus contatos, os contatos que você armazena aí, para invadir a sua privacidade. E será que vale a pena você, para ter o recurso de digitar no teclado, será que vale a pena você entregar tudo isso a este aplicativo? Será que não existem alternativas melhores que vai te oferecer o mesmo recurso, apenas digitar, mas sem coletar esse monte de dados? Você tem que pensar nisso. Três, se conecta à internet apenas quando for essencial, câmera não tem que se conectar à internet, muito menos teclado, que é mais calculadora, lanterna, tem aplicativos que não precisam se conectar à internet, tem que ficar de olho nisso. Se ele se conecta à internet sem precisar, não é um aplicativo seguro. Recebe atualizações frequentes, pelo menos a cada três, quatro meses. Se o aplicativo recebe atualizações a cada três, quatro meses, é um sinal que, sim, ele é um aplicativo seguro que os desenvolvedores estão ali. realizando melhorias no aplicativo e algumas delas de segurança. E cinco, envia requisições mínimas e para servidores conhecidos. Envia requisições mínimas para a internet e quando envia é para servidores conhecidos. Mas Anderson, como é que eu identifico tudo isso? Vamos lá, calma. Vamos lá, uma a uma aqui. Primeira coisa, ser de código aberto. Ser de código aberto é quando você tem informação do código fonte deste aplicativo. E hoje eu vou avisar, este aplicativo de câmera, na maioria das vezes, aplicativos de câmera do fabricante não são de código aberto. Eles fecham o código do aplicativo. Para quê? Geralmente, é com a desculpa de não permitir que os recursos sejam copiados. Então, eles fecham ali para que eles não permitam a cópia. Foram lá, desenvolveram um monte de ferramentas legais e aí a ideia é fechar, manter o código fechado para que terceiros não copiam essa implementação. Só que isso é um tanto ruim porque uma vez que o aplicativo é de código fechado, não dá para saber se isso está bem implementado, se não tem recursos intrusivos aqui dentro rodando uma vez que você utiliza a câmera. Então, não dá para saber. Não é transparente e se não é, então não dá para confiar muito. Só que você vai então para o passo 2. Qual o passo 2? Ora, se ele solicita permissões mínimas, se ele não é código aberto, pelo menos ele solicita permissões mínimas, menos ruim, tá? Lembrando, são pré-requisitos mínimos aqui para um aplicativo ser considerado seguro. Mas vamos lá, você pode escolher ficar com ele se ele for menos pior. Será que ele solicita permissões mínimas? Vamos ver aqui, mantém o dedo pressionado sobre ele, aí vai aparecer isso aqui, vai aparecer esse menu e aqui tem um izinho, bem pequenininho. Antes você clicava aqui e já abria. Agora você tem que clicar aqui em cima, deixa ir. Clicou? Ele vai direcionar você para as informações do aplicativo através das configurações. E veja, aqui você tem acesso às permissões deste aplicativo. Tá vendo aqui, permissões? Tocou? Veja, esse app de câmera tem acesso à câmera, óbvio, é o único aplicativo que está tudo bem acessar a câmera, já que ele serve para isso, para você tirar foto, gravar vídeo. É o único aplicativo que está tudo bem acessar o microfone, já que se você quiser gravar um áudio, não vai rolar se você desativar o microfone. E também fotos e vídeos, porque depois que você tira ali a foto, o aplicativo de câmera, ele dá a opção de você ver a foto depois que você tira, ou então o vídeo. Aí basta você clicar ali e ele já abre para você o gerenciador de arquivos. Então veja, é mais um exemplo de interação entre o aplicativo de câmera e o gerenciador de arquivos, gestor de arquivos. E notificações. E localização que não está permitido nesse momento. Todas essas permissões aqui estão permitidas. E essa aqui está não permitida. Mas será que é só isso? São só essas permissões que o aplicativo de câmera solicita? Para você descobrir, basta vir aqui, nesses três pontos, todas as permissões. E aí você descobre que na verdade não. Que além dessas permissões consideradas perigosas, ou seja, essas permissões aqui que você pode restringir, ah, eu não quero que a câmera acesse a câmera. Tá bom, você não vai conseguir usar a app de câmera. Mas você pode marcar aqui para perguntar sempre. Perguntar sempre. Que aí ele vai perguntar para você sempre que ele for solicitar a permissão para acessar a câmera. E aí ele vai ficar assim, perguntar sempre. Mesmo vale para microfone, pode fazer isso aqui também. São permissões consideradas perigosas pelo Android. E que o usuário, ele tem aqui o livre-arbitro, digamos assim, para alterar, para restringir ou permitir. Só que, se você ver aqui, em todas as permissões, mostrar sistema, em algumas versões do Android, tá como mostrar sistema, você verá que ele tem acesso a várias outras permissões. Descendo aqui embaixo, eles chamam de outros recursos do app. São permissões concedidas por padrão ao aplicativo. Independente do usuário ou não. ou seja, não importa se você não autorizou ou não. Essas permissões aqui embaixo serão concedidas automaticamente ao aplicativo uma vez que ele solicitar. Uma vez que ele foi lá e solicitar o sistema. Ó, Android, eu quero ver conexões de rede. Android, eu quero desativar o bloqueio de tela. Ele pode, então, desativar o bloqueio de tela. Android, eu quero alterar as configurações de áudio. E por aí vai. Várias dessas permissões são consideradas normais. São consideradas não intrusivas que não vai colocar você em risco. Ver conexão de rede é uma permissão já estranha. Por quê? Para que uma câmera precisa se conectar à rede? Já começa por aí. Desativar o bloqueio de tela? Ok, porque enquanto você está tirando ali a foto ou gravando vídeo, você não quer que a tela bloqueie, né? Então ele vai e desativa. Para conveniência, para você não ter que ficar desbloqueando a tela o tempo todo. Então, beleza. É considerada aqui uma permissão padrão, dado o recurso que a câmera está oferecendo a você. Então, está funcionando a câmera. E aí, veja que tem vários recursos aqui. Veja que quando você tira uma foto, a foto fica disponível aqui do ladinho para você clicar e ver a foto. Agora, a câmera precisa iniciar junto com o sistema? Por quê? Você não vai usar a câmera assim que você liga o sistema. Você vai usar quando você precisar tirar uma foto. Então você percebe que já é uma permissão intrusiva que não deveria estar aqui, que não deveria ser solicitada. Impedir modo ocioso do telefone. Isso aqui tudo bem. Porque enquanto você estiver tirando foto, enquanto você estiver gravando vídeo, ela vai impedir que o telefone entre aqui no modo ocioso. Ver conexões Wi-Fi. Uma câmera não precisa ver conexões Wi-Fi. Uma câmera não precisa se conectar ao Wi-Fi. Não precisa se conectar à rede, à internet, que é o que ela pede aqui. Ter acesso total à rede. Essa câmera, ela tem acesso total à rede. Para quê? se a função dela é tirar fotos e gravar vídeos. Mais nada. Acesso a dados de sensor. Também não é necessário, tá? Uma câmera não precisa acessar os sensores do seu smartphone. Fechar outros apps. Também não precisa. Acesso ao Não Perturbe. Também não precisa. É uma permissão intrusiva aqui. Por quê? Não Perturbe é para você limitar ali a aplicações de rodarem no seu aparelho. O acesso ao Não Perturbe, ele te ajuda a restringir aplicações. É para você ficar no momento em que quer deixar o aparelho ali apenas com aplicativos essenciais funcionando. Executar serviço em primeiro plano é padrão, né? Para a câmera funcionar, ela tem que ser executada em primeiro plano. Então, veja, dentre uma série de permissões aqui, adicionadas, permitidas por padrão pelo sistema, várias são desnecessárias. Não precisaria, essa câmera não precisaria solicitar. Então, qual o veredito aqui? Esse aplicativo de câmera não é seguro porque solicita uma série de permissões intrusivas e não necessárias, não essenciais, que pode colocar você em risco caso este aplicativo seja invadido, caso tenha uma vulnerabilidade de segurança neste app e o atacante consiga controlar de alguma forma esse aplicativo de câmera. Esse é um exemplo. Anderson, então qual o exemplo de câmera que é segura? Bom, vou pegar aqui a F-Droid e vou baixar um outro aplicativo de câmera chamado Simple Camera, câmera simples. Aqui, câmera simples. Toquei, só de curiosidade, atualizado há três meses e vou vir em permissões. Ele pode acessar local aproximado, local exato apenas em primeiro plano, gravar áudio, ler arquivos de imagem, vídeo, tirar fotos e gravar vídeo e desativar o bloqueio de tela. Você pode olhar aqui, tem lá, pede as permissões parecidas, só que ele não acessa a rede, ele não tem acesso lá todas aquelas permissões intrusivas, acessar o modo não perturbe, enfim, se você olhar aqui para esse aplicativo, está na cara que ele pode não ter tantos recursos quanto aplicativo de câmera pré-instalado aqui no seu smartphone, mas ele oferece o mínimo para você, que é gravar, gravar vídeo e tirar foto e para a maioria das pessoas está ótimo isso. Então, o que faz mais sentido você usar este aplicativo aqui de câmera ou este aplicativo de câmera do fabricante com uma série de permissões? Aí você vai ter colocado uma balança. O que você prefere? Ter recursos que talvez você nunca vá usar ou ter o básico que você vá usar e não ter uma série de permissões aqui intrusivas dentro deste aplicativo. é uma escolha. Então, você vem, instala e aí você vai descobrir que é um aplicativo bem pequeno que oferece os recursos básicos que todo mundo precisa, que é tirar foto e gravar vídeo e que não coleta uma tonelada de dados, que não precisa coletar uma série de dados sobre você e que é código aberto. Este aplicativo aqui é total código aberto e você pode ver isso aqui. Você vem aqui, links e aqui, código fonte. Uma vez que você toca aqui, ele vai direcionar você lá para a página contendo o código fonte deste aplicativo. Mas, eu queria mostrar o seguinte, uma vez que eu instalei este aplicativo, ele aparece bem aqui, mantém-o segurado informações do app, vem aqui em permissões e aqui ele diz que nenhuma permissão foi autorizada. Já começa pelo seguinte, uma vez que você instala ele, as permissões não são concedidas por padrão. Já um aplicativo de fábrica é concedido por padrão. aí você vem com o sede, mas só para eu ter ideia de quais outras permissões ele solicita. Vem aqui, todas as permissões e aí você descobre que em outros recursos de app, a única permissão que ele pede é desativar o bloqueio de tela. Mais nada. Comparado ao aplicativo do fabricante, ele é muito, muito melhor, muito menos intrusivo e não te colocará em risco. vai te oferecer os recursos que você precisa, que você demanda e não o colocará em risco. Então veja aqui a diferença, vem aqui, todas as permissões e ó, um monte de recursos que como você pode ver não é essencial para o aplicativo de câmera. Como você pode ver, este aplicativo de câmera não precisou de nenhuma daquelas permissões adicionais para ele funcionar. E ele funciona numa boa. Tocou, permite, permite acessar arquivos e está aqui ó, está aí. Aplicativo de câmera funcional que não sai pedindo um monte de dados seus sobre o seu aparelho até colocando você em risco. Então ó, você acabou de ver, você acabou de aprender como é que você descobre se um aplicativo é seguro ou não. Por exemplo, este aplicativo de câmera, Anderson, ele é seguro? Vai fazendo o checklist. Qual que é o checklist? Ele é de código aberto? Esse aplicativo de câmera, ele é de código aberto? Está disponível aqui na FDroid. e você encontra o código fonte dele bem aqui. Toca. E aí ó, ele vai direcionar você para o GitHub onde você encontra o código fonte completo deste aplicativo. Então, você vai fazendo um check aqui, né? Vai dando um check aqui. É de código aberto? Ok. Sim. Solicita permissões mínimas? Apenas o essencial? Sim. Quais são as permissões que ele pede? Acessar local. Isso aqui, geralmente, é para você utilizar ali dispositivos de disparo remoto. Disparar a câmera remotamente. Para acessar o Bluetooth, é necessário acessar o local. É algo que veio agora, recentemente, nas versões mais novas do Android. Ainda assim, ele poderia não exigir isso aqui. Você pode, então, procurar um outro aplicativo de câmera que não solicite acesso à localização. Mas, uma vez que você não permitiu isso lá, está tudo certo. Ele não vai ter acesso à localização. Uma vez que você restringiu lá, dentro do sistema, nas configurações, né? Vindo aqui, ó. Segura, mantém o dedo pressionado. Informações do app. E aqui, ó. Permissões. E é só deixar desativado aqui, ó. A localização. Ok? Então, ele pede apenas as permissões essenciais. Que é acessar fotos e vídeos, câmera, microfone. E pronto. Mais nada. E a localização, você pode desativar. O que mais? Então, você vai lá para o checklist e coloca. Ok. Até agora, já foram duas. Se conecta à internet? Ele precisa se conectar à internet? Não. O aplicativo de câmera precisa se conectar à internet? Não. Mas ele não se conecta. Nem solicita essa permissão. Ele nem declara essa permissão. Logo, está tudo bem. É só um aplicativo de câmera. Não tem que acessar a internet mesmo. Ponto para ele. Então, você vem aqui, ok. Recebe atualizações frequentes pelo menos a cada três ou quatro meses? Então, você vem, dá uma olhada. Atualizado há três meses atrás. Está atualizado. Está atualizadíssimo. É um aplicativo de câmera. Não requer tantas atualizações também. Mas, geralmente, ali, esse tempo de três a quatro meses é muito bom. Então, significa que o aplicativo está sendo mantido por um bom time de desenvolvedores que se preocupam em manter a segurança do app. Então, ok. Envia requisições mínimas para servidores conhecidos? Ele nem envia porque nem se conecta à internet. E aí, como é que você descobre que um aplicativo envia requisições para a internet? Vamos lá. Você vai utilizar para isso o NetGuard. Esse aplicativo aqui, NetGuard. Uma vez que esse botão está ativado, ele passa a filtrar todo o tráfego que sai do seu aparelho. Então, por exemplo, a FDroid, ela precisa acessar a internet. Por quê? Senão você não consegue baixar os aplicativos dos servidores. Como é que eu baixei aqui o aplicativo de câmera pela FDroid? Ela teve que ir lá no repositório onde está hospedado esse aplicativo de câmera e trouxe para mim. baixou. Aí eu baixei através deste aplicativo aqui da FDroid e instalei aí esse aplicativo de câmera. Então, ela precisa realizar requisições para a internet. Aí cabe a você dar uma olhada e ver quais servidores são esses. Geralmente, são servidores onde o aplicativo está hospedado. É o servidor com o repositório dos aplicativos que é confiável. São os repositórios da FDroid onde os aplicativos são hospedados lá com toda a verificação de segurança, enfim. Agora, vamos pegar aqui o aplicativo de câmera. Está bem aqui embaixo. Olha o danadinho aqui. Ele acessa a internet. Até agora, não fez nenhuma requisição. Mas, olha, ele também está bloqueado pelo Netguide. Está vendo esse cadadinho aqui? Significa que ele está bloqueado. Então, aqui você consegue ver, visualizar, se o aplicativo está enviando requisições para servidores externos e quais são esses servidores. WebView já enviou requisições externas? Já enviou aqui. ele já enviou requisições externas para dois servidores. Um servidor da Google, Google APIs, e um Connective Check G-Static. Ou seja, ele enviou uma verificação de conectividade para servidores da Google. Quer dizer, ele tentou fazer isso, mas foi impedido aqui, já que ele está bloqueado pelo Netguide. Então, através do Netguide, você consegue descobrir se o aplicativo está enviando requisições para servidores desconhecidos. Mas, no caso deste aplicativo de câmera, ele nem se conecta à internet. Logo, ele cumpre aqui com todos os pré-requisitos de segurança. Logo, ele é, sim, um aplicativo seguro e você pode baixá-lo aí tranquilamente. Este é um exemplo. E modelando este exemplo, você pode fazer isso com qualquer aplicativo aí no seu smartphone. checar se é um aplicativo que cumpre com esses pré-requisitos mínimos e se ele cumpre, você mantém no seu aparelho. Se não, recomendo fortemente que você desinstale, remova este aplicativo aí e substitua por alternativas melhores, menos intrusivas, mais privadas e seguras, utilizando, por exemplo, aqui, a F-Droid. Esta loja de aplicativos aqui de código aberto. Tá bom? Ou então, baixe mesmo da Play Store e faça esta verificação que você acabou de aprender aqui e faça esse checklist com esses cinco itens aqui, com esses cinco pré-requisitos. E aí você estará muito mais seguro no seu aparelho uma vez que você faz essa avaliação prévia, pelo menos com os aplicativos que você instala no seu aparelho e com os aplicativos que já vêm pré-instalados e que você não tem ideia se são realmente seguros ou não. Tá bom? Então é isso. Bom, essa foi a Cyber Live de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse formato aqui. me digam se vocês gostaram se quer que traz mais conteúdo deste tipo, né? Trazendo aqui, mostrando pra valer no smartphone ou no computador. Me digam, escrevam aí aqui no chat ao vivo ou nos comentários pra eu saber se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo ou não. Tá bom? Então é isso. Agradeço a todos que chegaram até aqui e nos vemos nas próximas Cyber Lives ou nos próximos quadros aqui do Cyber Dev. No Cyber Dev Responde que é na quinta-feira, hein? Na quinta-feira, próxima quinta-feira será o episódio 2 do Cyber Dev Responde. Respondendo aí a dúvida que vocês deixam aí no chat e nos comentários. Beleza? Então é isso. Tchau.